Graciane, ó, resolvi o seu problema. Cozidor de ovos que cabe até 14 ovos. Como eu sei que você come bastante, trouxe aqui pra mostrar pra você e pra todos os seguidores. Gente, olha que incrível essa máquina, né? Tem aqui o botão de ligar e desligar. E olha só que é interessante. Isso aqui é pra colocar os degrauzinhos, né? Um ovo em cima do outro. A tampinha. E olha só que interessante. Os andares, podemos dizer assim, né? Dá pra botar isso tudo de ovo? Pô, 14 ovos, cara, 14. Tem uma quantidade de água, você vai colocar aqui. Coloco mais ou menos essa quantidade aqui. Depende da quantidade de ovos, galera. Normalmente eu faço 4 ovos por dia. Vou mostrar pra vocês como funciona. Colocou aqui, aí pega, coloca os ovos. Vou botar uns 4 aqui, né? 4. Ah, Marcele, vou querer mais ovos ainda. Gente, o negócio é sério, hein? Colocou aqui, tá travadinho. Coloca mais. Sim, essa torre aqui. Rapaz, vamos lá. Mais outra torre, hein? Vamos encaixar aqui. Mais uma. Ó, mais um andar. Cabem até 14 ovos e olha isso, gente. Olha essa torre. Aqui da frente, só deixar assim. A torre é enorme. Também dá pra você fazer legumes no vapor, dá pra fazer sopa, dá pra fazer um monte de coisa. Gente, fantástico, né? Mas vamos lá, vamos testar, vamos ver se realmente funciona. Vamos fazer dois ovinhos pra contar pra vocês o resultado e dizer se realmente tá aprovado ou não. Ora, tirei todas as abas, ok? Apenas dois ovinhos, a água já tá aqui dentro. Vamos lá, tem um botão pra ligar. E, gente, olha só que interessante. Ele desliga sozinho. Você acordou, liga, deixa ele ali. Quando estiver pronto, automaticamente ele desliga, então não tem problema de peimar. Maravilhoso. Por isso que quando eu acordo, o ovinho já tá pronto todo dia. Vamos lá, vou ligar, hein? Luz acesa. Agora é só esperar uns minutinhos. Prontinho, desligou. Agora vamos abrir. Eita, vamos te ver como já. Cuidado com esse buraquinho aí, esse é o apoio. Olha aqui, câmera bem. Vem cá ver, dá uma olhadinha. Os ovos totalmente cozidos. Vou botar aqui numa água gelada. Pra gente poder ver o resultado do ovo, né? Deixar aqui. Água geladinha. Pronto, o ovinho gelado. Agora, vamos descascar ele. E ver o resultado. Ó, casca saiu facilmente. Eu não sou muito boite, né? Não sou muito boite, né? Não sou muito boite. Vou cortar aqui, hein? Olha isso, bebê. Olha isso, Nili. Fogo pronto. Maravilhoso. Eu cortei igual a minha cara. Mas está super aprovado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse item. Galera, pressão. Mais ou menos ali uns 60, 70 reais. Vou deixar aqui o link pra vocês. Tem diversos modelos. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, hein? Tchau.